Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar quais são as contraindicações ao coito anal, ou usar um outro título mais simples do entendimento, quando não deve ser realizado o sexo anal. Eu convido você que não faz parte ainda da nossa família Planeta Intestino, que é o nome do nosso canal aqui no YouTube e também no Facebook, a inscrever-se no nosso canal. Clica aí onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito. Como eu sempre digo, nós não vendemos curso, nós não vendemos vídeo, nós não somos patrocinados por nada e por ninguém, fazemos questão de não sermos, temos convite toda semana para isso, mas para nós não sermos tendenciosos com os nossos vídeos, ok? E para você que pode, compartilhe esse vídeo. Clica onde diz compartilhar, que você está divulgando informação gratuita, de qualidade e vai alcançar muitas pessoas. Que podem ser beneficiadas com este vídeo, ok? E o meu último pedido, antes de começar o vídeo, curta o nosso canal. Dê um like, faça agora para você não esquecer. Esse é o único pedido que eu também lhe faço, além do compartilhamento. Isso aqui é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, para nós continuarmos podendo fazer esse trabalho aqui do Planeta Intestino. Vamos lá. Eu vou falar hoje de um tema, vamos dizer, muito árido. Um tema muito difícil de ser falado por médicos não especialistas, obviamente, né? Esse assunto da região do intestino reto e anos para um coloproctologista é um assunto do dia a dia. Mas é um assunto cheio de tabus, é um assunto cheio de mitos, é um assunto cheio de vergonhas, cheio de constrangimentos, ok? Que é o coito anal ou o sexo anal. E eu também já digo de antemão aqui que eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para dizer se é certo ter relação anal ou se é errado fazer o sexo anal. Porque eu, como especialista, eu tenho que orientar. Eu tenho que dizer, se for feito, como é que tem que ser feito? E se não for feito, o que você tem que cuidar? Porque qual é a situação que você não pode fazer, ok? Porque muitas pessoas querem pedir que eu me posicione em relação a esse assunto, ok? Aqui no meu consultório, na minha frente, eu me posiciono sem problema nenhum se você me perguntar. Mas eu tenho que explicar para vocês como é que tem que ser feito, ou como não tem que ser feito, ou que situações é proibido fazer o sexo anal ou o coito anal. Eu já digo para você que está aqui assistindo, que você não assistiu ainda, eu não vou explicar aqui sobre as dicas, conselhos e orientações sobre o sexo anal. Nós temos um vídeo que é o parte 1 e o vídeo parte 2, que é sobre coito anal, parte 1, sexo anal, parte 2. Assista lá. Lá vai ser dada dica sobre posição correta de começo, qual o tipo de lubrificante usar e como fazer a lubrificação em relação ao intercurso sexual, ok? Vamos lá então, sobre o vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje, eu contabilizei, tem mais do que 2 mil pedidos nas últimas duas semanas para que eu, como especialista, falasse quando não pode ser feito o sexo anal ou o coito anal. É fácil a resposta? Com certeza. Tem pacientes que me pagam consulta apenas para conversar sobre esse assunto e eu digo que você não está fazendo errado. Você tem que conversar com o especialista do assunto para evitar problemas futuros, ok? Vamos lá. Situações. Anote aí. Primeira situação. Quando está com sangramento anal, independente se o sangue é vermelho vivo, se o sangue é vermelho escuro, se o sangramento é coágulos ou se o sangramento é por causa de hemorroidas, ou se o sangramento é por causa de fissura anal, ou se o sangramento é por causa de um pólio que está sangrando, ou se o sangramento é por causa de uma reta colitis serativa, que geralmente eu sei que a pessoa que tem um sangramento, até chegar num coloproctologista, nunca sabe qual é a causa. Então, eu estou resolvendo para depois poder ter esse tipo de relação sexual. Segundo, contraindicação que não pode ser feito. Dor ao defecar ou dor sem relação com a defecação. As pessoas dizem, doutor, eu tenho dor quando eu defeco, ou eu tenho dor após a minha defecação, ou eu tenho dor na região anal durante o dia enquanto eu caminho, ou quando faço algum tipo de atividade física. Tendo dor, você não pode fazer a relação anal. Você tem que primeiro consultar com coloproctologista, para ter uma orientação, para ter a cura deste problema, antes de fazer esta prática. Terceiro, pessoa que fez cirurgia de reto de anos, ou se é para hemorroida, se é para fissura, se é para prolapso, mucoso derreto, se é para papiloma, se é para fístula anal. Inúmeras, podia citar aqui, inúmeras cirurgias retornais. No mínimo, tem que aguardar 180 dias, 6 meses, para poder ter uma relação anal. E a quarta contraindicação são aquelas pessoas que têm incontinência fecal, aquelas pessoas que perdem fezes. Não pode ter a relação anal, até você procurar um coloproctologista, e talvez fazer uma correção, muitas vezes cirúrgica, desse problema de incontinência fecal, ou talvez um tratamento com fisioterapia, ou com biofeedback, com estimulações sacrais. Independente disso, não pode ser feito. Resumindo, quais as quatro situações que é proibitivo fazer o coito anal? Sangramento, independente da causa. dor, independente da causa, que pode ser por uma fissura anal, que é a causa mais comum da dor. 13. Pessoas que fizeram cirurgia da região do reto do ânus, no mínimo tem aguardar 6 meses, e pessoas que têm incontinência fecal, perca fecal. Digamos que você, perda fecal, perdão. Digamos que você queira fazer, desobedecer essa orientação do especialista. Quais os riscos, doutor Fernando? Existem riscos? Sim. laceração de esfíncter. Pode machucar o teu músculo e dar uma lesão, às vezes, irreversível no problema da tua continência. Sangramentos e hemorragias. Terceiro, você pode acontecer de atrapalhar e estragar um processo de cicatrização. Você que fez uma cirurgia da região do reto do ânus e pratica o coito antes dos 6 meses. Ok? E quem tem incontinência fecal pode piorar mais ainda a incontinência fecal. Tem que corrigir essas situações antes de querer praticar a relação sexual via o ânus. Ok? Repito. Assista a parte 1 e a parte 2 aqui do nosso canal para ir no intestino que eu explico sobre a relação sexual em si. Hoje eu estou explicando sobre as contraindicações. Quais são as situações que são proibitivas para você fazer esta prática. Ok? Compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um like e até um próximo vídeo. Eu certains achou que você tem uma história que vocês estão tentando ver. Então eu vou ir. Eu vou fazer uma experiência com você. Vai ver. Então eu toco minha onboardação. E. Então eu não vou te dar. Então eu vou fazer um fato a palavra. Eu vou ver. Obrigado.